o que é marketing. E é interessante porque isso se muda, isso mudou ao longo do tempo. Por quê? Porque a sociedade mudou, porque as pessoas mudaram. Então, os hábitos de consumo já não são mais os mesmos, as estratégias não são mais as mesmas, as mídias mudaram. Então, se a gente olhar para 10 anos atrás, tem rede social que, hoje em dia, a gente não usa mais, que a gente está saindo, estamos migrando para outras, e isso tudo muda muito rápido, plataformas novas também. E aí, olhando em termos de mercado, que é onde o marketing está inserido, isso a gente consegue refletir muito na questão de que, hoje em dia, não é o preço necessariamente que vai definir se você vai comprar aquilo ou não, mas se aquela coisa, aquele produto, vai trazer valor para as pessoas. E isso é muito válido quando a gente passa a olhar pela ótica da igreja. Por quê? Porque, hoje em dia, o marketing tem buscado trazer experiências, trazer valor, curar dores das pessoas, e a gente sabe que isso gera conexão, que isso gera valor, e, na igreja, é a mesma coisa. A gente está ali com a nossa mensagem do Evangelho para que pessoas possam conhecer a Cristo, para que as dores, as dúvidas que elas tenham, sejam sanadas através do Evangelho. E é interessante, porque muita coisa vai mudando, e a gente entende que não é mais só empurrar produtos, só fazer propaganda, mas é entender quais são as dores das pessoas, quais são as dúvidas, quais são os problemas que ela precisa responder. E é tudo sobre isso. Então, quando a gente olha nas redes sociais, todo mundo quer influenciar, todo mundo quer vender ideias, e isso está se refletindo no marketing. E é interessante, porque muda muito também, muito pela questão de que existem diferentes coisas. Então, a gente tem marcas de roupa, marcas de carros, de automóveis, e isso mostra que marketing não tem uma fórmula pronta. Então, é tudo muito diferente. E, quando a gente olha para o contexto da igreja, é a mesma coisa. Por quê? Porque existem denominações diferentes, existem regiões do Brasil diferentes, cidades diferentes, formas diferentes de comunicar o evangelho. Então, tem igrejas que focam bastante no trabalho com crianças, com jovens, com assistencialismo. Então, é basicamente a mesma coisa. Existem maneiras diferentes de a gente comunicar essa mensagem. Então, quando a gente olha para a realidade da igreja, a gente pensa no foco, que, no caso, é propagar o evangelho, e isso a gente vai fazer através do marketing, através de ações ali na própria igreja. Também no consumidor, que, no caso da igreja, são as pessoas que estão lá, que são alcançadas pelo evangelho, e na excelência. Então, a gente tem uma mensagem muito poderosa para comunicar, que é o evangelho, e a gente tem que focar nisso, essa mensagem não muda, mas a gente precisa da excelência e do conhecimento da comunicação para conseguir levar isso de uma forma mais fácil para as pessoas. Então, resumindo tudo isso, o marketing é a atividade ou o conjunto de processos para comunicar, para influenciar e agregar valor para as pessoas. E isso também no contexto da igreja. E agora, caminhando mais um pouquinho para frente, como a gente pode pensar em tudo isso? Então, se eu preciso comunicar uma mensagem com excelência, se eu preciso desse foco das pessoas, como eu faço isso? Existe um termo que se chama STP, que é sobre segmentação, target, que em português significa definir um público-alvo, e o posicionamento, que é como essa marca ou a sua igreja vai se posicionar. Então, quando a gente para para estudar ali o que a gente quer fazer, por exemplo, com a nossa igreja, em termos de segmentação, como eu faço isso? Como eu começo a pensar no marketing da minha igreja? É isso que a gente vai estar falando hoje. A primeira coisa é a gente dividir isso em pequenas partes. Então, você vai analisar ali o todo. E, quando a gente está falando de igreja, mesmo que a gente esteja olhando para o digital, que tem um alcance muito grande, é interessante a gente olhar ali no nosso bairro, ali no entorno da comunidade, porque são as pessoas mais próximas. E aí você pode dividir isso em pequenos segmentos para saber lá na frente em qual deles a gente vai focar. E aí você pode dividir por comportamento. Então, são jovens, são crianças, são mães, são casais recém-casados, são idosos, questões demográficas. Então, qual é a idade dessas pessoas, qual é o gênero delas, qual é a religião, o estado, ou geográfica, que aí é a localização da cidade, do bairro e etc. Então, analisando o todo e separando em pequenos grupos. E, feito isso, a gente define o alvo. Então, quem a gente vai estar focando? Então, olhando todos esses grupinhos que a gente segmentou, como que a gente pode selecionar aqueles que vão fazer sentido. Por que a gente precisa selecionar um público específico? Porque é muito difícil você falar com todo mundo. A gente precisa focar em algo. Então, se, por exemplo, a sua igreja quer ser relevante no bairro, então você sabe que ali é um segmento que você pode atuar. E, tendo isso em mente, é fácil de definir. Então, eu quero alcançar a minha igreja ali no meu bairro. Eu sei que é um bairro que tem muitas pessoas mais idosas, que talvez já moram sozinhas. Então, você começa a desenhar um perfil de quem está ali perto de você para que você possa definir a sua comunicação. E, feito isso, a igreja vai definir como que você vai se posicionar. Então, o posicionamento é muito importante porque é dessa forma que você vai ser reconhecido, que você vai se portar para fora. E aí ele é essencial justamente para ficar ali na cabeça das pessoas como algo que a marca ou a igreja vai estar se comunicando e como ele vai se diferenciar das outras coisas. Porque tem muita informação por aí. Então, a gente precisa se posicionar, que é a forma como a gente vai ser facilmente lembrado. E aí, um bom posicionamento, ele busca três coisas. Resolver um problema. Então, lembrando que as pessoas, como eu falei lá no começo, elas têm dúvidas, elas têm dores. E aí a gente busca resolver esse problema, identificar aquilo que torna a nossa proposta única e poder desenvolver campanhas intencionais pensando nisso. E um bom posicionamento, ele é relevante, ele é original, ele é diferente do que tem aí e ele traz confiança para as pessoas porque você cumpre o que você prometeu. Legenda Adriana Zanotto